Olá pessoal, meu nome é Sebastião, eu sou da terceira turma do CIMA 2.0 e estou fazendo esse curso aqui com o JK e nós estamos aí um pouco depois da metade do curso, já tem agregado muito aqui para mim um conhecimento e uma mudança de visão geral nas questões de, nas questões ambientais, nas questões de agrofloresta, foi uma chave, virou uma chave aqui para mim, existe um, eu pensava assim que a agrofloresta ela era uma coisa assim diferente e tal, mas é muito mais que só uma coisa diferente, é muito mais do que só uma agricultura diferente, é uma semente que pode fazer toda a diferença na nossa vida, na vida de toda a humanidade, é uma coisa aí que veio para agregar muito, 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 muito no nosso conhecimento, na nossa vida e acho que vale muito a pena, tenho certeza que foi o melhor investimento que eu tenho feito, que eu fiz até o momento atual, é uma coisa que eu me identifiquei muito, mudou muito a minha visão em relação a tudo, aprender sobre os sistemas agroflorestais, aprender sobre o sistema da agricultura da abundância, a diversidade de planta, a condição em que a gente deve olhar para o sistema, o passo a passo de toda a transformação do sistema, dos benefícios, que é muito mais do que a gente pode imaginar, que é uma coisa assim que tem mudado bastante, eu tenho certeza que vai mudar ainda mais e é uma grande oportunidade, principalmente para aqueles que querem ir para o campo e não tem uma ideia, não sabem como chegar, como fazer isso, entende? Mesmo, não só no plantio, mas para quem quer trabalhar com a criação de animais aí, com tudo o que é relacionado à roça e vai te dar aí uma base muito forte, muito consolidada em respeito a tudo que diz respeito à agricultura biodinâmica, agricultura sintrópica e agricultura da abundância. Então venha você também fazer parte dessa família. para 2,00-3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 Obrigado.